Aleluia! Aleluia! Como olhos se no ombro, não sozinho.. Eu estoulemo no caldeiro gostei de ver Vamos ter o meu cobre para seguir E eu confide o céu agora oxo Ela vai receber o meu 1974 Ela é um valido real O pai do Adorno Ai Iceland Eu amo!" Obrigado por assistir.